Ele começa ou começa? Ele começa? Ele começa, é, oi! O meu amigo, eu te digito, o senhor morre há uma liga pra aquela frente cara de como o raio, se tem o Affairs Goto eedr다. Ele começa, então eu te amo e eu te amo! O papo foi bom, Maradinho Meu amigo meu, se diga se você não me ofende Eu quero abrir o ladinho, se não você me arrepende Pra me fazer arrepender, tem que ter disposição Pra fazer arrepender Sellout Pra fazer arrepender, tem que ter disposição Não tem que ter阿 Vai, vai, Raul! Vai, Raul! Vai, Raul! Legal! Vem aqui! Chega aqui! 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 Léo! Foi jurado, hein? Levanta a placenta! Agora! Levanta a placenta! Levanta a placenta! Levanta a placenta! Aplausos